Muita coisa boa para rolar, falando ainda sobre protagonismo. Já que o Smart fala tanto, tanto de protagonismo, o que isso representa para o Smart? Vocês já pararam para pensar? O que significa? Tá bom, ele quer que o Smart fala, seja protagonista, mas o que é? É o que é? Ser, sei lá, galã de novela, ser famoso, bater um recorde, entrar no Guinness Book, conquistar vários prêmios, várias medalhas. É isso que o Smart quer da gente? Quer que a gente vá até a Lua? Quer que a gente conquiste as coisas sempre em primeiro lugar? Será que é isso que o Smart quer? Vocês já pensaram sobre isso? Eu aposto que não. A gente só escuta, tá bom, vou ser protagonista. Mas vou tentar dar uma dica do que o Smart quer da gente. Ele quer que a gente possa realizar mais, com resultados melhores. É isso que quer dizer ser protagonista do Smart. E nós, como protagonista, todos nós aqui somos. Não é uma coisa distante. Todos nós não fomos selecionados à toa. Estamos aqui e nós somos protagonistas. Então, galera... Calma aí que eu passei um pouquinho... Esqueci de passar, fiz. Nós, como protagonistas do Smart, a gente precisa saber equilibrar tantas exigências que a gente tem dos estudos, que a gente sabe, pô, tem que passar para a prova tal, então eu tenho que estudar tanto. Mas, também, a gente não pode se limitar só nos estudos. A gente precisa pegar coisas de fora. Então, a gente precisa equilibrar essa rotina de estudo com as atividades extracurriculares, que elas podem nos ensinar muita coisa, sabe? A realmente realizar mais e fazer acontecer. Só que, cara, a gente sabe que tem hora que a gente, pô... Desde o primeiro momento, Letícia, eu chego aqui, cara, estou estudando o tempo todo. Eu não tenho tempo, não. A galera do PHI sabe muito bem disso. Quem está no terceiro ano, meu amor, não sei como vocês estão aqui. De verdade, eu não sei. Mas a gente sabe que é difícil, é uma rotina dura. A gente acha que não tem tempo para mais nada, não tem energia para mais nada. Mas, cara, na verdade, não, sabe? Eu acho que se a gente parar para ver, parar para analisar o nosso tempo, a gente vai ver que, cara, tem como a gente encaixar algumas coisinhas. E, pô, atividade extracurricular, eu falo por mim, assim, é uma coisa muito importante. Ano passado, na metade do ano, eu fiquei louca. Eu estava fazendo faculdade, tinha que conciliar estudo com a empresa Júnior e com as Olimpíadas, que eu trabalhei nas Olimpíadas. E, cara, te falar, foi uma loucura, foi. Mas foi a melhor experiência que eu tive até hoje. Foi o momento que eu mais cresci e me conheci como pessoa. Então, se vocês pensarem nisso, né? Que, pô, atividade extracurricular te faz aprender sobre si mesmo, te faz crescer tanto pessoalmente como profissionalmente, vocês vão ver que é muito importante fazer. Só que não adianta... Só um instante, gente. Não adianta vocês também quererem, sabe? Ah, não, agora, Letícia falou lá, vou pegar dez atividades extracurriculares. Estou nem aí, vou fazer tudo. Se eu for mal na escola, não tem problema, porque eu estou fazendo atividade extracurricular. Não é isso que o Smart está querendo. Ele quer que você saiba ter foco, que você faça escolhas. Um desafio que eu faço para vocês hoje, mais um, né? Estou fazendo vários desafios. É, vocês chegarem em casa hoje e falarem, pô, qual é o meu horário? Meu horário é esse. Será que não dá para a gente encontrar uma brechinha na nossa semana, no nosso dia a dia, para pelo menos fazer uma atividade extracurricular, para a gente justamente sair dessa rotina e encontrar coisas que nos façam feliz? Então, se a gente ter noção de que a gente precisa ter foco, fazer escolhas e definir prioridades, a gente não vai se perder nisso. A gente consegue gerir muito bem o nosso tempo. Então, a gente precisa entender também que quando a gente escolhe essas atividades extracurriculares, não é para você escolher qualquer coisa que vier. Porque não faz sentido você fazer uma coisa que para você não faz sentido, entende? Você tem que fazer uma coisa que te estimule, senão você vai estar depositando toda a tua energia e tempo para uma coisa que você não vê resultado, você não vê interesse. Então, para para pensar no que te faz feliz, no que é o teu propósito de vida. Tenta conciliar. Pô, meu sonho grande é esse? Tá. Meu sonho grande é aquele. Mas o que eu preciso desenvolver para chegar lá? Entendeu? Quais ferramentas eu preciso adquirir ainda? E aí, pensar estrategicamente na atividade extracurricular. Entendeu? Então, se vocês pensarem que você fazendo uma coisa que faz sentido para você, cara, você vai dar o seu melhor naquilo. Você vai fazer o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. E eu sei que vocês todos, todos nós que estamos aqui hoje, a gente vai dar o nosso melhor. A gente vai fazer o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Não é mesmo, galera? Não é? É. Então, o protagonismo. Tem gente que eu, muitas vezes, pensei assim. Protagonismo é uma coisa só para algumas pessoas, sabe? Algumas pessoas são pontualmente protagonistas. Eu não sou. Então, nunca vou poder fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo. E, cara, é um erro muito grande, muito grande. Porque protagonismo é uma atitude. É uma atitude que a gente desenvolve. É uma atitude que nós construímos. Não é uma coisa assim, pô, hoje eu estava dormindo, acordei. Caraca, hoje eu estou chata de tão protagonista que eu estou. Porque hoje eu vou protagonizar em tudo que eu fizer. Pô, hoje eu vou humilhar as pessoas. Não é isso. Sabe? Não é isso. Protagonismo é uma coisa que você constrói a cada dia, a cada passo, tijolo por tijolo. Se a gente ter noção disso, a gente não vai ter medo de arriscar. Um exemplo bem legal disso, antes de falar desse exemplo, eu acho legal a gente ter noção também que a gente precisa retribuir. Eu, sempre quando eu falo do smart, eu fico pensando, cara, eu tenho uma dívida enorme para pagar. Eu tenho uma dívida enorme para pagar. Porque o que ele me deu, cara, eu quero que outra pessoa tenha oportunidade também. Como é que eu retribuo essa oportunidade para outra pessoa? E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Esse exemplo, cara, sensacional. Não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer a missão Conquista 10, da Liga do Futuro. Essa missão teve muita, muita gente engajada em 2016. Inclusive, eu quero pedir para essas pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo em 2016 para visitar pelo menos uma escola pública, que vocês se levantem agora. Tem gente aí da Missão Conquista 10, de 2016? Se levanta, galera. Eu quero agora que todo mundo nessa sala preste atenção nessas pessoas. Estão vendo? Estão vendo essa galerinha aí? Essa galerinha se engajou tanto, gente, tanto, que eles conseguiram um resultado incrível para o smart. Não sei se vocês sabem, mas eles conseguiram fazer o seguinte. Nesse ano, no último processo seletivo, quatro alunos de dez que foram aprovados no último processo seletivo conheceram o smart por meio de um deles. Vocês têm noção do impacto que é isso? Sim, essas carinhas que estão aqui conseguiram que quatro em dez conhecessem o smart. imagina se toda essa sala se dedicasse para isso. imagina quanta gente a gente poderia trazer para cá. E, cara, falar para vocês, exclusivamente vocês, vocês são responsáveis por uma coisa incrível. Porque vocês pegaram a oportunidade que o smart deu para vocês e vocês não se contentaram em guardar para vocês. Vocês foram lá, foram trazer pessoas para cá. Vocês são responsáveis por outras pessoas estarem entrando esse ano e estão tendo a oportunidade de ter um ensino melhor. Então, palmas para vocês, que vocês são incríveis. Incríveis. Podem se sentar, gente. Podem se sentar. Então, assim, já que eu fiz uma provocação aí, a galera que ficou sentada deve ter imaginado, pô, poderia ter feito a mesma coisa, né? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo que a Missão Conquista 10 está aberta, a nova temporada está aberta. Quem foi, vai de novo, não tem problema, você pode ir quantas vezes você quiser. Quem ainda não foi, não perde essa oportunidade, gente. Não perde. Cara, você pode falar, ah, não tenho tempo. Mas, cara, visita a escolinha ali perto da tua casa. Visita a tua antiga escola. Pô, imagina. Imagina só, teu exemplo, tua história de vida aqui dentro, poder transformar a vida de alguém. Você falar, quando eu conheci o smart, eu conheci o smart, sim. Meu professor falou, ah, faz a prova aí para conseguir ganhar a bolsa para o colégio particular. Vai lá. E eu, tá, fui lá fazer. Mas hoje não. Hoje a vibe está diferente, é uma onda diferente. As pessoas estão conhecendo o smart melhor antes mesmo de fazer. Então, imagina, você ir em uma sala de aula e falar, cara, eu fiz, eu vim daqui, de onde vocês estão estudando, e hoje eu estou fazendo isso. Olha quanta coisa eu conquistei. Então, pensa que teu exemplo, você pode transformar. e essa galerinha foi lá e fez. Essa galerinha meteu a mão na massa e não se contentou em sentar na cadeira. Elas levantaram da cadeira e foram lá e fizeram. Então, a nova temporada está aí. Não quero ver ninguém parado. Quero ver todo mundo se inscrevendo. Inclusive, eu que não me inscrevi, vou me inscrever de novo. Eu já fiz um ano só, mas esse ano eu não pude, né? Aí, não estou dando exemplo certo. Mas, enfim, não me julguem. Então, eu já falei muito. Não falei? Falei muito. Eu estou cansada. Calma aí. Ai, falei muito, gente. Porque, assim, cara, a gente fica falando, falando, e eu fico pensando, o pessoal já não deve ter entendido mais nada. Já falei tanta coisa, o protagonismo, o tema, a missão conquista 10, mas eu vou tentar, vou tentar resumir tudo o que eu falei, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção na ideia agora, tá? Todo mundo olha para cá. Vou fazer um processozinho. Pensa agora no teu sonho grande, todo mundo que está aí. Pensa agora o que te faz feliz, qual é o teu sonho, qual é o teu propósito de vida. Pensa agora. Quem não sabe ainda, não fica triste, não entra em crise existencial agora, que não é o momento, tá? Mas vai pensando em coisas que, pô, tá bom, eu não tenho um sonho grande, mas, cara, eu quero passar para tal faculdade. Não tem problema. Esse é o teu sonho grande agora, tá? E vamos pensar o seguinte, aqui, ó, vou usar isso aqui, tá? Nosso pessoal de São Paulo, desculpa humilhar vocês, mas a gente tem um cartão postal muito bom aqui, muito maravilhoso, que vai servir para vocês entenderem o que eu vou falar agora. geralmente, o teu primeiro sonho grande, tu tá aqui. Teu sonho grande é esse, tá aqui em cima, e você tá aqui embaixo. Você acha que isso aqui é grande e é beça. Quando tu tá aqui, tu não consegue nem enxergar o outro lá. Tu só vê esse, que esse é o teu sonho grande. E aí, quando tu sobe para conquistar teu sonho grande, tu sobe, tu vê a paisagem, tu vê, caraca, tem outra coisa ali para eu conquistar, cara. Isso aqui não é tão grande como aquele. E aí, tu vai descer e vai subir de novo. Vai descer para subir. Então, pensa que o teu primeiro sonho grande vai parecer muito grande, mas ele vai te ajudar a enxergar outros sonhos. Então, agora, vamos lá. Vamos mirar. Mira, mira no teu sonho grande. Mira. Vai respirar fundo agora, porque eu sei que ele é grande, você tá com medo de não conseguir fazer. Então, respira. Respira fundo. Todo mundo agora. Levanta da cadeira e vai lá e faz. Cadê a música?